Olá, olá, olá! Você que tá ligado na cidade, olha aqui, hein? Não é que a nossa reclamação funcionou? Olha o buraco da Brigadeiro com a Paulista. Foi tampado mesmo. O prefeito João Dória prometeu enquanto ouvia a nossa programação. E tá aqui, ó. Feito. Não tá daqueles tão bonitos assim, mas tá feito. Tampou o buraco, resolvido o problema. Podemos bater o nosso carimbo. E pra você que tá ligado no nosso Ligado na Cidade, vamos começar mais uma edição. É verdade, hoje é quarta-feira e eu quero você junto comigo aqui no nosso Ligado na Cidade. Pra participar são várias as maneiras, hein? Você pode mandar o WhatsApp pra gente. 9-31-17-0620. Você pode mandar fotos, vídeos, áudios. Pode mandar a sua reclamação, fazer a sua denúncia. Serviço público como um buraco ou outra coisa que não esteja acontecendo como deveria ir na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Manda pra cá. Problemas de direito do consumidor? Também. Ao vivo durante o programa. 2870-9707. 2870-9707. É o nosso telefone. Estamos aqui na Rede Jovem Pan, maior rede de rádios do Brasil. Ao vivo, em AMFM com você. E também por imagens. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, Facebook e Periscope da Pan. É um prazer ter a sua companhia, a sua confiança aqui no nosso Ligado na Cidade. Pelo Twitter também pode participar. Arroba portal Jovem Pan. Manda lá a hashtag Ligado na Cidade e a sua mensagem. A gente quer trocar uma ideia muito importante. Acompanha a gente também pela internet, no seu smartphone. Baixe o aplicativo da Pan, o do ícone vermelho. É de graça. E pelo site jp.com.br, toda a nossa programação. Tem desculpa não para não falar com a gente, não interagir e não ouvir a programação da maior rede de rádios do Brasil. E ó, a partir de agora é assim. O seu problema é o meu problema. Resolvido. Ligado na Cidade.